Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Professor Fredson trazendo mais uma questão aqui da UBMEP pra vocês. Então vamos à questão. Uma loja de roupas ofereceu um desconto de 10% em uma camiseta, mas não conseguiu vendê-la. Na semana seguinte, aplicou um desconto de 20% sobre esse novo preço e a camiseta foi vendida por R$ 36,00. Qual era o preço original da camiseta? Então pessoal, a gente teve aqui dois descontos sucessivos, um de 10% e um de 20%. Mas vamos aqui, vamos supor que o preço inicial dessa camiseta fosse X, certo? O preço inicial da camiseta fosse X reais. Então X reais aqui representa o todo, os 100%. Então esse valor aqui, ele teve um desconto de 10%, ok? Então aqui você teria o que? 10% menos 10% de X. Ou seja, fica fácil observar que isso aqui é igual a 90% de X, beleza? 90% de X. E o que é 90% pessoal? É 0,9, tranquilo? Então esse aqui é o nosso novo preço da camisa, certo? Ou seja, ela está valendo agora 90% do que era antes. Aí o que o lojista fez aqui, já que ele não conseguiu vender? Ele deu outro desconto de 20%, certo? Então aqui ó, eu vou calcular, o valor aqui que era de 90%, ele vai diminuir 20%, certo? Ou seja, 0,2 de quanto? De 0,9, que é o valor da camiseta, né? De X, tranquilo? 0,9, que é 90%. Então vamos aqui de novo, esse aqui é o novo preço, certo? Então isso aqui vai ser subtraído de quanto? De 20%, certo? Em cima do novo valor. Quem é o novo valor? 0,9. Ou seja, 90% do valor da camiseta. Então fazendo essa continha aqui, eu vou ter aqui 0,9X, beleza? Menos, ó, 0,2 vezes 0,9, pessoal, isso aqui é 0,18, tranquilo? 0,18 o que? X. Fazendo essa subtração, 0,9 menos 0,18, o que nós vamos obter? 0,72X, beleza? Então pessoal, esse aqui seria o novo valor, certo? Da camiseta. Só que em reais, ó, transformando essa porcentagem aqui em real, certo? Em dinheiro, a gente teria o que, ó, 0,72X igual, né? Ela foi vendida por quanto? Isso aqui equivale ao valor que a camiseta foi vendida. Que é de 36 reais. Então aqui, ó, X é igual a 36 sobre 0,72, tranquilo? Pessoal, como faz essa divisão aqui? Beleza? Bem fácil, ó, multiplica por 100, certo? O numerador e o denominador. Aí eu tenho, multiplicando por 100, eu vou ter aqui, ó, 3.600, né? Aumenta dois zeros. Aí o que que acontece aqui no denominador? A vírgula desaparece. A vírgula vai aqui pra frente do 2. Então vai ficar 72, ok? E dividindo 3.600, pessoal, por 72, você vai chegar ao número igual a 50, tranquilo? E esse número é o quê? O valor original, certo? Da camiseta, que é 50 reais. Então marca aí a letra E de estrela, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, certo? Se gostaram, deixa aí o seu like, é importante. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, beleza? Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.